Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo, um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Você que tá acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio, estádio maravilhoso, gramado perfeito, a bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. A Lê Oliveira que vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT, e nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting, hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Apeto o árbitro, bola a bola! Parece mais fácil fazer gol com o Carimbezema, seja com o pé-for, seja de cabeça, seja tempo no fora da área, é um jogadorzaço. Casemiro. Casemiro. Olha que bola! Ih, ih! A defesa tava toda fechada ali, parecia a muralha da China que eu nunca conheço. Veio o bambu! Esporte Interativo na TNT, no Canal Space, no AI Plus, claro, também nas nossas mídias sociais. Onde vocês tiverem o Esporte Interativo contigo? Mário Soares não pensou duas vezes pra bater em gol. Não se pode deixar um jogador com um chute tão potente como ele, tão livre, tão desmarcado. Carmbarral. Ascensio. Modric! Tava dando muito certo do lado de lá, ele inverteu. Vinícius Júnior. Modric! Vai levando pro fundo. Grande fita! Vinícius Júnior. Modric! Olha que bola, rapaz! Vai levar? Tava pela direita, a condição é boa! Ascensio. Cruzamento! Marti antecipou bem. Tá bem no jogo, muito bem no jogo. Bom, uma bola aqui na direita. Casemiro. Falta. Amém. Deu o bode, né? Demorou demais, tomou a bola dele! Pro Becube, esse gravado tá complicado, esse gravado não tá... Não tá bom pros goleiros, não. Ganhou o barremesso. Calaba! Casemiro. Ascensio. Modric! Vai pra jogada de fundo! E agora, hein? Pra apostar a corrida. Bota na frente. Tontozinho por cima. Casemiro. Modric! Ascensio. Deu o tapa. Também velocidade. Com a linha muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e preciso. Calaba. Casemiro. Na direita. Pediu, recebeu. Pé direito. Deu o tapa. Devolveu no pé do adversário. Deu o tapa. tá bem no jogo em tá bem no jogo na terra amanhã tem mais champions já vou dizer para você que amanhã tem dois grandes jogos para gente acompanhar aqui no esporte interativo na tv no facebook do esporte interativo no bola e blues esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque roubou a bola do aniversário e foi para cima e pega a esquerda despacha bola para o campo de ataque a defesa mais uma vez corta o passe virou rotina tá ficando chato bora para frente aí que é uma boa aí que é uma boa para ele a lava o o o o o o o o Tem uma remeço. Casemiro. Carvajal. Vinícius Júnior. Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele. Tomou dele. Boa bola aqui para a esquerda. Marmahal. Modric. Está com a pela direita. A condição é boa. Asensio. Trabalho de bola pela direita. Modric. Olha o lançamento. Modric. Marmahal. Asensio. Marmahal. 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 é direito deu um tapa conseguiu tomar bola limpo a papela direita condição é boa a barral o início júnior tomou nele Bom grite, Vinícius Júnior, bota na frente, pintou para pintou! Bota na frente, 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 eu não sei como ele perdeu esse gol, eu não sei como! Mas se perdeu! Carvajal! Bom grite! Ascensio! Carvajal! Não estava dando muito certo do lado de lá, ele inverteu! Modric! Casemiro! Modric! Ascensio! Vai levando para o fundo! Modric! Vinícius Júnior! Tontozinho por cima! Pintou! Gol! E aí O quê? É! É! E aí Benzema, um dos jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato e os caras deixam o inimigo, pedem para tomar gol, merecem tomar gol. Benzema, Alaba. Vinicius Junior. marmarrão a senso a senso a ligação rápida o canteio Modric Cobrança curta ali Fez a ligação rápida Subiu absolutamente livre Livre Real Madrid Um monte de jogador dentro da área E meia cintas o gol A próxima vez é melhor botar uns torres mesmo Olha que bola Rapaz Olha Pode passar a bola para os amiguinhos do mesmo time Quando passa um cara com a camisa adversária Tem que correr atrás Não é possível não jogar nada Pé direito Roubou Levantamento Coloca a face do perigo lá de trás CALK E aí e aí o cruz o bom grite o ascencio a barral cruzamento é o lançamento Vai levando para o fundo. Chegou o vovô dele. Que adianta ficar com a bola sem o mínimo de objetivo dele. Ascensio. Ele mandou bem para o gol, aqui é só que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Está viva ainda. O goleiro está esticado. Casemiro. Calaba. Tem um espaço imenso para dominar, girar e vencer a bola. Armahal. Modric. Casemiro. Modric. Modric. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Olha o torcedor. O torcedor está vindo junto. Está fazendo a parte dele. Mas que finta que ele mandou. Ele tomou a Viridol desde a mamadeira. E não sente nenhum tipo de jogo. Toma a bola. Vinícius Júnior. Sem da defesa. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Aí ela ficou viva. Mas o Gip tem um espaço. Tony Kroos. Escanteio. Boa bola aqui na direita. Vai despachar essa bola para o campo de ataque. Doce e pico para frente. A mano está na esquerda. Aplausos Olha que bola, rapaz Modric Asensio Carvajal Casemiro Modric Pé direito Deu o tapa Coleguinhas, o cara joga no seu time, vocês podem jogar com ele, tá liberado, tá permitido Chegou o robô dele Asensio Vinícius Júnior Dezesseis minutos passamos Calaba Asensio Bora pra frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa pra ele Pintor para pintor Pintor para pintor Bola alçada Tá viva ainda Modric O futebol na vida é preciso ter equilíbrio, você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, porque eles estão fazendo muito bem E aí Canteio Mandric Tom расп 몰� cordo no home O chão é preciso ter equilíbrio, Sanyio Júnior Júnior Mááááááááááááááhala... Talaba. Modric. Asensio. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Asensio. Casemiro. Casemiro. Modric. Chega lá um pico, manda a bola pra frente. Bola pra linha de lado. Marmaral. Cruzamento. Modric. Bota na frente. Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele. Modric. Calaba. Aí tem que dar pico pra frente pra tentar sair dessa marcação do adversário. É, ele tá, ele tá o tempo com a marcação meio pressão, né? Só a partida e meio campo. O assustado ali, Zagueiro. Só tem que brincar, não. Calaba. Ingersson de fora lá pro outro lado. Asensio. Bola alçada. Olha que bola, rapaz. Conseguiu tomar a bola limpo Casemiro Modric 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 Logo que apareceu ali no começo do jogo Apareceu a imagem dele e ele fazendo três assim com o dedo Existamente isso que ele quer Essa subida de marcação dos três jogadores De frente para essa marcação alta É faz parte do jogo Subir essa marcação, essa marcação pressão Para roubar a bola, para gerar 20 Para gerar pressão Garbarral Olha que bola Rapaz Asensio O lançamento Vinícius Júnior Casemiro Asensio Vai levando para o fundo Pé direito Deu o tapa Cruzamento para a área Carval Carval Cruzamento Tomou nele A defesa só cercou e os caras não conseguiram aquela bola em profundidade Bola para a frente Vem o Bambu Gol Que sequência, que troca de passos O adversário O adversário Só no bateu O Bambu O Bambu Um golaço do Raio Valecânio Vou dizer uma coisa, hein? Não dizer nada Faz um gol e toma outro logo em seguida Que faz, hein? Pé direito Robô Calaba Casemiro Na direita Pediu Recebeu Será que chega? Não chega Apenas o arremesso Deu o nome, né? Demorou demais Tomar a bola dele Vinicius Júnior Falta E pinto o amarelo para ele Ascensio Toma nele Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar É fundamental para o jogador moderno Para ele tentar ser mais versátil, mais completo Pé direito Deu o tapa Boa bola aqui pela esquerda Modric Boa bola na frente Vinicius Júnior Comecei Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Tapa pela direita, a condição é boa. Com o tozinho por cima. A palinha de lado. O que é isso, Júnior? Olha o lançamento. Olha a bola pela elevação. Conta 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. E dá para passar dentro. O que é isso, Júnior? O que é isso, Júnior? O que é isso? Calaba. Tapa pela direita, a condição é boa. Ascensio. Carvajal. Moudrich. Vai para a jogada de fundo Levantamento Está enlouquecido Ascensio Modric Casemiro Vinícius Júnior Conseguiu tomar a bola limpa Casemiro Ascensio Falta Agora é falta para cartão Não acho que tenha sido para cartão Acho que falta para disputa de bola Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação Desarmado Tem espaço Imenso, imenso para dominar, girar e inverter bola Chegou Chegou a bomba dele Homem de bola esticada Modric Navarral Ascensio Bota na frente Tem um impedimento aqui E acho que foi isso que marcou o bar Chega da Mumpico Manda agora pra frente Com Tozinho por cima Ascensio A direita pediu Descebeu Com Tozinho por cima Carvajal Morric Tui Cruz Quatro pegou a falta Modric GOOOOOOOL GOOOOOOOL Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola Colasso Fotozinho por cima O Raio Valecano Tem um latifúndio para explorar ali na lateral direita do adversário Ele abre o seu time de amplitude, desgassa a defesa do adversário E numa hora dessa o cruzamento pode dar certo Céu a defesa Comece a ver Goal peor A E E E E E Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri